No último bloco do programa, Nelson Nakamura finaliza a expedição no rio Xingu cheio de satisfação ao lado do filho Vitor, com diversas espécies capturadas e técnicas bem interessantes. Olha só! O que acontece aqui é o seguinte, a água não tem uma força por uniforme não. Conforme o volume de água bate nas pedras, a água roda para cá, roda para lá e o barco fica rodando aqui e a gente não tem esse controle. Então a gente solta a isca aqui, o jampingig, ele vem debaixo do barco, afasta do barco, fica ruim para pescar, mas tem que administrar. Essa situação não tem jeito. Olha, tem que sentir a isca batendo no fundo, bateu, então agora eu começo a trabalhar. A corvina é um peixe que mora no fundo, não fica nem na meia água. Pelo fato de ela morar no fundo, tem que pescar no fundo. Daí o jampingig quando fica lá, dando aqueles pulinhos, saltitando lá no fundo, é quando a corvina ataca, é isso que pega. Você pegou? Peguei. Eu também peguei. Mas eu também peguei. Só que o meu é pequenininho, viu, Victor? O meu acho que ficou com vergonha. Mandir? Peguei o mandir aqui. Ele levou para o enrosco. Está bem pesado. Não, Victor, vai... Você viu, quase quebrou a vara. Você está muito fraco mesmo, viu? Não consegue nem segurar o peixe. Eu estou achando que é uma piranara esse peixe aí. Não é corvina, não. Nessa situação de 15 metros, água forte, 30 gramas, 40 gramas é melhor. Então tem que trazer jampingig de pesos diferentes aí, de 20 até 50 gramas aí, para fazer uma boa pescaria. Mas esse peixe aí não é corvina. Eu aposto com quem quiser. Olha, esse moleque é um sortudo mesmo, viu? Olha aí, Victor, olha aí. Ei, moleque. Peguei o alicate, por favor, aí, Giovão. Alicate para tirar a garatéia? Vamos, vamos soltar direto assim, cachorro. Não vamos estressar o peixe, não. Vou soltar aqui, ainda pegando o rato. Nossa Senhora! Pescaria é bacana, hein, pessoal? Outra opção de pesca aqui, no rio Xingu ou em qualquer outro rio, tá? Que vocês tiverem aí, tiver peixe predador, cachorra, bicuda, próprio tucundaré, né? Corvina, são peixes que pegam no Jampinjig. E aí é o seguinte, se for numa represa, por exemplo, vocês podem usar um Jampinjig de 15 gramas, 20 gramas, né? Uma linha bem fininha. A isca desce mais rápido, né? Desce com mais facilidade e trabalha muito melhor. Deixa eu mostrar para vocês o que é o Jampinjig. São essas iscas de chumbo, tá vendo? Tem vários modelos, vários formatos, né? Tem o simétrico, os dois lados iguais, né? Tem o assimétrico, né? Que os lados são diferentes, tá? Eu indico mais o prateado, né? O niquelado, que é mais certeza. Mas veja bem, existem também pesos diferentes, tá? Os pesos diferentes, exatamente para a gente determinar a profundidade que vai pescar. Eu estou usando o Jampinjig da NS, mas sem garateia. Porque eu estou usando, na hora que eu coloco aqui na linha, eu já coloco o suporte hook ou assist hook aqui na parte de cima, tá vendo? São dois anzóis aqui, tá? O que significa o Jampinjig? Simula um peixinho pulando no fundo, né? Saltitando, nadando com dificuldade. O predador vai lá e pá, dá uma pegada no Jampinjig. Nossa, olha aqui, Vitor engatou um monstro aqui, ó. A bandolinha. Aqui, a natureza, acho que protege as crianças, viu? Porque esse moleque está com uma sorte, rapaz. Não é possível. Hein, Vitor? Se eu falar que eu estou com sorte em todo lugar, então é bom. É, todo lugar é natureza, né, Vitor? É onde nós vamos pescar. O que é, Juvan? Cachorra. Cachorra, né? Pela puxada, hein? Pessoal, dá uma olhada. A cachorra, né? Se for cachorra, olha como é interessante esse peixe. Estamos pescando aqui a 15 metros de profundidade. E é um peixe também que pega na superfície, né, com risco artificial. Então dá uma olhada, né, a distância que ela vai, né? De 15 metros a superfície, né? Vamos ver, Vitor, vamos ver. Já dá pra ver, acho. Nem apareceu ainda. Vamos ver. Olha, cachorra, olha o tamanho dessa cachorra, Vitor. Nossa Senhora, rapaz do céu. Aí, isso, vai. Nossa Senhora, Vitor. Tá rotando. Você vê, champingigue é uma isca poderosa, hein? Tá bom? Ó, Vitor. A cara dela é só o urso, né, daí? Ó, Vitor. Como que é pegar o peixe champingigue é legal? É. É? Pegar peixe é legal, né, de qualquer jeito. Ó lá, pega aqui, Vitor, ó. Ó. Deixa eu pegar. Aí, Vitor. Ei, peixe, aí, Vitor. Uhum. Ei? Vamos devolver, vamos devolver, Vitor. Vamos abaixando, vamos abaixando aqui. Vamos abaixando, vamos botar na água. Aí, pode soltar, pode soltar o alicate. Pode forçar, aí. Isso, pode. Isso, ó. Aí, agora pega aqui, meu peixe, Vitor. Pega aqui pra vocês fazerem a soltura dele, hein? Pode soltar, vai lá. Capricha, aí, Vitor, ó. Aí, tá maravilha, pessoal. Vitor, como que é pescar com o champingigue? É uma experiência normal pra você. Já pescou, mas como que é, assim, esse tipo de peixe, hein? Você vem trabalhando, o que você sente quando ele bate, assim, na isca? Ah, é legal, né, que eles dão os trancos, né? Daí você já sabe que ele tá lá, aí, qualquer hora ele pode pegar. É, né? É legal? É. Aê, valeu, Vitor. Dá um abraço no papai aqui. Aí, moleque. E você também pode pescar no Rio Xingu, ligue para os números que aparecem no vídeo ou acesse o site. O Pesca Alternativa está chegando ao fim, mas você continue com a gente pelo www.pescaalternativa.com.br. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.